Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, né, tipo, teve aquela vez em São Paulo, quebrou a casa da Mariana, piou o controle no armário da guria, muito mais forte do que eu fiz Ah, não Não, para Calma, calma Dá um 360 e... Se rola com o cabo todo Se dá fuga! Sim! Se dá fuga! Sim! O que eu fiz com muita raiva aqui hoje? Batei os dobidos E depois ele ficou presa no elevador do metrô, aqui da cidade, e aí eu não conseguia chamar ajuda, porque eu estava tendo uma crise de riso, porque a minha amiga estava presa no elevador E foi bizarro, porque parecia cena de filme, né, eu comecei, tipo, a respirar naquele buraquinho Mas não foi pior do que a vez que a gente ficou sem dinheiro para voltar de uma festa 1,70 e a gente não tinha Não tinha dinheiro Mas era que não tinha dinheiro físico e não tinha caixa eletrônico E eram 10 horas da manhã e a gente tinha saído de casa, tipo assim, 9 horas da noite anterior É por causa dessas e outras milhares de histórias que eu e a Lari já temos, que a gente resolveu fazer uma tatuagem para representar a nossa amizade Quem embarcou nessa com a gente foi a Jessica de Pauli, que é uma tatuadora de São Paulo, que tem um traço fino Maravilhoso, você não concorda? Muito, né? Essa mulher, ela é genial, é maravilhoso de verdade E a gente resolveu mostrar para vocês um pouco mais sobre essa nossa tatuagem Enfim, além de contar essas pequenas histórias por trás dela também Que basicamente representa, tipo assim, friendship, parceria, é nóis que tá, mano! Música Como é que é a tatuagem? Música Como que você tá se sentindo? Ai, que feliz Eu tô muito com a mulher sozinha aqui, né? Música 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 Olha a pose Da tatuadora fazendo foto da gente Música Como engraçada Música 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 Eu vou deixar os contatos do trabalho da Jessica aqui no box de descrição do vídeo Vocês encontram ela no Instagram também e em outras redes sociais Vai tá tudo aí embaixo Espero que vocês tenham gostado Eu realmente estou apaixonada por esse traço fino Então é isso pelo vídeo de hoje, galera! Espero que vocês tenham gostado mesmo Mua! Um beijo Até a próxima Agora a gente tem que levantar e botar a mão na lente, sabe? É uma coisa que eu sempre faço Você faz isso? Já que você é convidada? Música 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 Música